Música Ah não, acho que só está escrito como festa junina Não Acho que só está escrito como festa junina Não tipo, vamos fechado ou não sei o que Música 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 Se esse óculos quebrar eu vou quebrar a sua cara Música 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 Eu vi, eu diminuo o tiktok. É, eu sei, sei como é. Raramente tem como é que é um negócio assim. Por que, por que? Por que, por que? Acho que ele não entendeu o que eu disse para mim. É como se você tivesse chamadeiro de gatinho que a gente tem que se dar em MTS. É um tapetinho para você mimir, tá bom? É verdade, tem isso também, a não ser que a gente fosse no horário... Sei lá, do tile de sábio, tem pouca gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não sei, eu não sei. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. O gato está selado. Parece que ele não curtiu muito pela fara dele Obrigado Vamos lá. 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 Vamos lá.